Bem, de volta com o nosso curso de Direito Constitucional e para falarmos da fiscalização contábil, financeira e orçamentária. Vamos estudar os artigos 70 a 75 da Constituição da República. É claro que o foco aqui é a União, é o Poder Legislativo da União, é a fiscalização contábil, financeira e orçamentária que se dá no plano da administração pública da União. Mas, logicamente, eu vou pegar essas mesmas diretrizes que nós temos na Constituição da República aqui e observá-las nas respectivas Constituições Estaduais, nas leis orgânicas do respectivo município. Então, aqui eu tenho um estudo do plano da União, mas eu tenho que lembrar que em cada Constituição Estadual, em cada lei orgânica municipal, eu também vou ter essa parte dedicada à fiscalização contábil, financeira e orçamentária. Afinal de contas, estamos falando de uma das funções típicas do Poder Legislativo. O Poder Legislativo tem como função típica não só a função de legislar, mas também a função de fiscalizar. E um dos aspectos da fiscalização é justamente essa fiscalização financeira, contábil, orçamentária, que a gente passa a estudar a partir de agora. Então, muita atenção com a sessão de número 9 do capítulo dedicado ao Poder Legislativo na Constituição da República. Vejam só. Da fiscalização contábil, financeira e orçamentária. Sessão 9 do capítulo destinado ao Poder Legislativo. Artigo 70. A fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial da União e das entidades da administração direta e indireta, quanto à legalidade, legitimidade, economicidade, aplicação das subvenções e renúncia de receitas, será exercida pelo Congresso Nacional, mediante controle externo e pelo sistema de controle interno de cada poder. Peraí, professor, não entendi. Quer dizer que o controle externo da administração pública aqui, nos aspectos financeiros, orçamentários, contábeis, patrimoniais e operacionais, é feito pelo Poder Legislativo? Sim. No caso da União, pelo Congresso Nacional. Ah, mas e o Tribunal de Contas, professor? E o Tribunal de Contas da União? O Tribunal de Contas da União, a gente vai ver daqui a pouquinho, é um órgão auxiliar, ele vai auxiliar o Congresso Nacional neste controle externo. Afinal de contas, toda essa fiscalização é uma fiscalização muito complexa, muito detalhada. O Poder Legislativo sozinho realmente não teria condições de fazer toda essa fiscalização com relação à administração pública no âmbito da União como um todo. E não só no âmbito do Poder Executivo, mas também no âmbito do Poder Judiciário, no âmbito das funções essenciais da Justiça. Falei de União como um todo. E de administração pública no âmbito da União como um todo. Falei aqui de uma necessidade de fiscalização por parte do Congresso Nacional, onde o Congresso Nacional vai exercer esse controle externo. Mas como ele não consegue fazer tudo isso sozinho, ele vai contar com o auxílio do Tribunal de Contas da União. Então, o Tribunal de Contas da União é um órgão auxiliar do Congresso Nacional na fiscalização contábil, financeira e orçamentária. Então, muita atenção com isso. Só que, além disso, eu preciso perceber também que, independentemente da existência desse controle externo por parte do Poder Legislativo, por parte do Congresso Nacional, aqui no caso, cada órgão, cada poder, cada instituição, seja no âmbito da administração direta ou indireta, precisa manter um sistema de controle interno. Então, por exemplo, quando eu falo do Poder Executivo, no âmbito do Poder Executivo existe um sistema de controle interno? Sim. Exemplo, a Controladoria Geral da União. Quando eu falo da Controladoria Geral da União, ela exemplifica esse controle interno que precisa existir dentro de cada poder. Mas isso também não exclui a existência de auditorias internas dentro de cada órgão, dentro de cada entidade do Poder Executivo. Eu tenho um sistema de controle interno. O melhor exemplo que a gente tem no âmbito do Poder Executivo é a Controladoria Geral da União. Mas não é um único órgão, tá? Eu estou falando de um sistema composto por inúmeros órgãos que irão ali fazer esse controle interno. Afinal de contas, gente, quando eu falo de administração pública, eu tenho que lembrar dos princípios que regem a administração pública. Se toda atividade administrativa deve ser executada de acordo com os princípios que regem a administração pública e que nós já estudamos lá no artigo 37 da Constituição da República, naturalmente, tá? Cada poder vai ter aí um sistema de controle interno, tá? Um sistema de controle interno que vai ser capaz também de fazer essa fiscalização contábil, financeiro, orçamentário, operacional e patrimonial. Então, controle externo, poder legislativo. Controle interno no âmbito de cada poder. Dei o exemplo do Poder Executivo, a Controladoria Geral da União. Ah, e o Poder Judiciário? Também tem controle interno. Quando eu falo do Conselho Nacional de Justiça, quando eu falo das corregidorias de todos os tribunais, quando eu falo das auditorias internas, o mesmo acontece nas funções essenciais da Justiça, no Ministério Público, na Advocacia Pública, na Defensoria Pública. Então, percebam que o grande propósito do artigo 70 da Constituição da República é não apenas dizer que o controle externo nos aspectos financeiros, contábeis e orçamentários vai ser exercido pelo Poder Legislativo. Existe também um sistema de controle interno, inerente a cada poder, inerente a cada instituição, a cada órgão vinculado a um determinado poder, tá? Então, muita atenção com o texto do artigo 70. Vale até mesmo nós repetirmos a leitura aqui do artigo 70 da Constituição. A fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial da União e das entidades da administração direta e indireta quanto à legalidade, legitimidade, economicidade, aplicação das subvenções e renúncia de receitas será exercida pelo Congresso Nacional, mediante controle externo e pelo sistema de controle interno de cada poder, tá? Uma questão aí realmente importante, essa leitura. Controle externo, poder legislativo. Controle interno no âmbito de cada órgão, no âmbito de cada poder. Está instituído pelo texto constitucional esse sistema de controle, né? Um controle externo, mas que ocorre concomitantemente com o sistema de controle interno, tá? Muita atenção, questão realmente importante. Parágrafo único. Ora, quem vai ser o sujeito passivo, vamos dizer assim, né? Quem pode ser, melhor dizendo, o sujeito passivo desse tipo de controle? Vejam só o texto do parágrafo único do artigo 70 da Constituição. Parágrafo único. Prestará contas... Atenção, ó. Prestará contas qualquer pessoa física ou jurídica, grife, física ou jurídica, pública ou privada, pública ou privada, que utilize, arrecade, guarde, gerencie ou administre dinheiros, bens e valores públicos ou pelos quais a União respondam ou que, em nome desta, assuma obrigação de natureza pecuniária. Onde tem dinheiro público, tem fiscalização do poder legislativo. Onde tem dinheiro público, tem fiscalização por parte do respectivo sistema de controle interno, tá? Então, atenção. Tem a presença ali de verba pública, de dinheiro público. Estou falando da incidência dessa fiscalização que nós estamos estudando. Dessa fiscalização contábil, financeira, orçamentária, patrimonial e operacional da administração pública. E que estamos, essencialmente, aqui, ó, falando de controle da administração pública e um controle, sobretudo, nesses aspectos financeiros, contábeis e orçamentários, tá? Bem, pra vocês entenderem, tá, melhor como que isso funciona, eu já esquematizei aqui, ó, simplesmente pra ratificar esse sistema instituído pela Constituição da República. O que que o artigo 70 diz? Ele diz que existe um controle externo e um controle interno. Então, eu coloquei lá, controle externo mais controle interno. Quando eu falo do controle, o que que vai ser objeto de controle? É controle o quê? Ah, eu tenho um controle contábil, uma fiscalização, né, um controle financeiro, uma fiscalização financeira, um controle operacional, uma fiscalização operacional e um controle patrimonial da administração pública como um todo, tá? E aí, eu tenho que pensar que existem, nesses aspectos aqui, dois tipos de controle. Eu tenho um controle externo e um controle interno. Quando eu falo do controle externo, o controle externo, no âmbito da União, está a cargo de quem? Está a cargo do Congresso Nacional. Então, no âmbito do Poder Legislativo da União, a função típica fiscalizadora aqui do Poder Legislativo da União é exercer esse controle externo. Um controle externo que vai ser exercido tanto, né, com relação ao Poder Executivo, como ao Poder Judiciário, como às funções essenciais da justiça. Só que aí eu preciso lembrar o seguinte, ó, independente da existência desse controle externo, daqui a pouquinho eu chego aqui no Tribunal de Contas, tá? Independente da existência desse controle externo, eu tenho dentro de cada poder também um controle interno. Então, por exemplo, Poder Executivo tem o seu sistema de controle interno? Sim. Exemplo, Controladoria Geral da União, CGU, as auditorias existentes no âmbito dos órgãos do Poder Executivo. Então, existe um sistema de controle interno implementado no âmbito do Poder Executivo. Poder Judiciário tem controle interno? Sim. Aí eu falo, por exemplo, das corregidorias de justiça, eu falo das auditorias existentes dentro de cada tribunal, eu falo do próprio Conselho Nacional de Justiça, que exerce essas funções de fiscalização contábil, financeira e orçamentária com relação aos órgãos do Poder Judiciário, tá? Então, percebam que independente da existência do controle externo feito pelo Poder Legislativo, existe também um sistema de controle interno. E o mesmo vai acontecer no âmbito das funções essenciais da justiça, no âmbito do Ministério Público, da Advocacia Pública, da Defensoria Pública. Exemplo, ó, Conselho Nacional do Ministério Público. Assim como o CNJ, o Conselho Nacional do Ministério Público exerce uma fiscalização contábil, financeira e orçamentária com relação aos Ministérios Públicos, tá? E também as respectivas auditorias, tá? Então, percebam, ó, controle externo, caracterizado por quem? Pela atuação do Poder Legislativo, mas também existe um sistema de controle interno no âmbito de cada poder, tá? É a grande preocupação do artigo 70, instituir esse sistema de controle, um controle externo e um controle interno. Só que aí eu tenho que observar um outro aspecto importante e muito comum em concursos públicos, tá? Professor, onde é que fica o Tribunal de Contas nessa história? O que é o Tribunal de Contas, tá? E aqui a gente vai falar a respeito do TCU, do Tribunal de Contas da União. O Tribunal de Contas da União é um órgão auxiliar do Congresso Nacional na fiscalização contábil, financeiro, operacional, patrimonial. Ele é uma enorme, tá? E especializada auditoria de contas públicas. Como eu falo, né, que essa função aqui é uma função extremamente complexa, extremamente detalhada, eu tenho constitucionalmente instituído, tá? Um órgão auxiliar, o Tribunal de Contas da União, que vai auxiliar o Congresso Nacional no controle das contas públicas, na fiscalização das contas públicas, tá? Então é por isso que eu coloquei aqui, ó, eu tenho o TCU prestando o auxílio na respectiva fiscalização. Mas a função fiscalizadora, a função de controle externo é de quem? É do Congresso Nacional. Ah, professor, quer dizer, então, que o Tribunal de Contas da União pertence ao Poder Legislativo. Existe entendimento, nesse sentido, que como o Tribunal de Contas está na fiscalização contábil, financeira e orçamentária, e na seção que integra o capítulo destinado ao Poder Legislativo na Constituição, tá? Nós teríamos aí o Tribunal de Contas da União sendo um órgão do Poder Legislativo. Só que esse pensamento, no âmbito da doutrina do direito constitucional e na doutrina da organização dos poderes, tá? É um pensamento minoritário. É um entendimento minoritário. No entendimento majoritário da doutrina, tá? E aí, né, o examinador, em termos de concursos públicos, ele tem que deixar bem claro qual é o tipo de entendimento que ele vai cobrar no concurso, se tem bibliografia ou não no respectivo edital do concurso, mas no entendimento majoritário da doutrina, o Tribunal de Contas não pertence, então, ó, N não, né, N tio aqui, não pertence, símbolo matemático, né, não pertence ao Poder Legislativo. Eu posso até, ó, traduzir matematicamente isso aqui de uma maneira melhor, né? Eu não preciso colocar um não pertence, estava esquecendo desse detalhe aqui, né, esquecendo daquelas aulas básicas de matemática, basta colocar o símbolo, não pertence. Então, no entendimento majoritário da doutrina, o Tribunal de Contas da União não pertence ao Poder Legislativo da União. Os Tribunais de Contas dos Estados não pertencem ao Poder Legislativo Estadual. Os Tribunais de Contas Municipais, onde houver, são pouquíssimos, a gente vai ver isso mais à frente, tá? Não pertencem ao Poder Legislativo Municipal. São órgãos auxiliares, órgãos independentes, autônomos, tá? Por que que existe esse entendimento majoritário? Porque eu tenho que lembrar o seguinte, ó, existem contas públicas aqui também. E existem contas públicas que também serão fiscalizadas pelo respectivo Tribunal de Contas. Tudo bem, quem vai decidir o que fazer é o próprio Poder Legislativo. Alguém pode dizer, falar assim, ah, mas esse controle, então, com relação ao Poder Legislativo não adianta nada, tá? Mas eu tenho que lembrar o seguinte, existe uma fiscalização e um controle mútuo aqui, ó. Enquanto o próprio Poder Legislativo fiscaliza o Tribunal de Contas, o Tribunal de Contas também fiscaliza o Poder Legislativo. Então, é por isso que, no entendimento majoritário da doutrina, eu não poderia ter essa subordinação, né, essa vinculação em termos de organograma, em termos aí práticos, tá? Que o Tribunal de Contas seria um órgão do Poder Legislativo. No entendimento majoritário, ele é um órgão auxiliar. Ele é um órgão independente, autônomo, que não integra nenhum dos poderes no âmbito da organização dos poderes, tá? E uma questão muito importante, que concurso público adora tentar pegar candidato aí, ó. Perceba um detalhe. O Tribunal de Contas da União não pertence ao Poder Judiciário. Eu não estou falando do exercício de uma função jurisdicional, de aplicar o direito ao caso concreto no sentido de exercer jurisdição. O máximo que eu posso falar aqui, ó, é que existe uma jurisdição contábil, uma jurisdição no plano administrativo. O que o Tribunal de Contas é, na verdade? Uma enorme auditoria contábil, uma enorme auditoria de contas, que vai fazer essa fiscalização aqui, ó, melhor dizendo, vai auxiliar o Poder Legislativo no exercício dessa fiscalização contábil, financeira, operacional e patrimonial, tá? Então, pensei em Tribunal de Contas, pensei em um órgão auxiliar, um órgão que vai ajudar a fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial, que é feita pelo Poder Legislativo, que é um sistema de controle externo, porque essa fiscalização vai ser sobre o Poder Executivo, sobre o Poder Judiciário, sobre os órgãos das funções essenciais à justiça, tá? Então, percebam que eu estou falando de um sistema de controle externo, auxiliado pelo Tribunal de Contas, mas eu tenho também um sistema de controle interno, tá? Muito cuidado com isso, tá? Na maioria das vezes, quando o examinador pergunta isso aqui, ó, se o Tribunal de Contas pertence ou não ao Poder Legislativo, a questão acaba sendo anulada. Por quê? Porque na maioria dos editais, não vem bibliografia, não vem indicação bibliográfica. Ah, no entendimento do examinador, ele segue o entendimento majoritário, que não pertence ao Poder Legislativo, ou ele segue o entendimento minoritário, que o Tribunal de Contas faria parte do Poder Legislativo. Ou seja, se o edital não traz uma referência bibliográfica, não tem como o examinador perguntar isso na prova. Se ele perguntar, a questão tem que ser anulada, ela extrapola o edital do respectivo concurso, tá? Mas volto a dizer, ó, o entendimento majoritário é que o Tribunal de Contas não pertence ao Poder Legislativo. O Tribunal de Contas é um órgão auxiliar na fiscalização contábil, financeiro, operacional e patrimonial, que é exercida por quem? Que é exercida pelo Poder Legislativo. Mas ele não integra o Poder Legislativo, é um órgão independente, um órgão autônomo, que não está na estrutura, no organograma de nenhum dos poderes da República, tá? Este é o entendimento majoritário que vocês precisam guardar. Se porventura perguntar no concurso, respondam dessa maneira. Respondam de acordo com o posicionamento majoritário no âmbito da doutrina do direito constitucional, tá? E lembre-se, né? Lembre-se do parágrafo único do artigo 70. Tem dinheiro público no MEI? Tem verba pública no MEI? Eu tenho a incidência desse sistema de controle, tá? Eu tenho tanto a incidência do controle externo como o sistema de controle interno, ok? Bem, com isso, a gente finaliza a nossa primeira aula referente aí à fiscalização contábil, financeira e orçamentária. No nosso próximo encontro, vamos falar do artigo 71 das competências, das atribuições do Tribunal de Contas da União, tá? Então, muita atenção com o nosso próximo encontro, principalmente se você se prepara para concursos do TCU, do Tribunal de Contas da União. Obrigado e até lá! Legenda por Sônia Ruberti